E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Mokushoku no Kishi, bem aqui no meu canal, e é o seguinte, cara, nos eventos mais atuais do mangá, Mokushoku, temos o personagem do Lancelot, o membro aí do quarteto do apocalipse, ele que potencialmente, ou melhor, certeza que não vai demorar muito para ele se encontrar com o seu rival, podemos dizer assim, em Mokushoku no Kishi, que é o cavaleiro do caos conhecido por T, um famoso elmo de estrela, ele que apareceu até recentemente no mangá, a gente tem um deslumbre melhor com relação ao seu visual, que tá muito bacana, não sei o que, Lá na masmorra do castelo de Leones e pá, lugar justamente na qual o Lancelot também está se dirigindo, ou seja, o encontro justamente entre esses dois tá muito perto de rolar, velho, e com isso, enquanto eu tenho certeza que a identidade do cavaleiro com o elmo de estrela, também deve vir à tona, eu tenho certeza, quem é essa pessoa, né, hum, também pretendo falar sobre isso neste vídeo, claro, antes de eu continuar, a pergunta do vídeo é, qual é o seu momento favorito do Lancelot até o momento em Mokushoku no Kishi, dê sua opinião, bem aqui no comentário, sem mais de longa, só vamos. É o seguinte, né, cara, o cavaleiro com o elmo de estrela foi diretamente mencionado pelo Lancelot, quando o próprio Lancelot se revelou ser a raposa assim no fim das contas, tanto é que, quando ele brota lá no arco dos talismãs sombrios, ele tá, é, meu filho, por um acaso tu não sabe onde é que está o WZU, o gigante lá, artesão boladão, ou o cavaleiro com o elmo de estrela, não sabe não? Não, não, então tá, vou te matar e é nóis. E até quando o pessoal tenta questioná-lo, o que que tu quer que esse gigante, que esse cara de estrela, e o Lancelot tá, não, não, isso aí é problema meu, não é problema de vocês, beleza, a gente tem outras coisas pra se preocupar no momento, tecnicamente. E essas pessoas que o Lancelot quer se encontrar, né, cara, foi revelado para nós lá no capítulo 49, se eu não me engano, do Mokushiko, na qual o Lancelot fala, ah, eu quero ver o WZU e o cara de estrela também, e etc. Tanto é que nessa época eu também cheguei a trazer um vídeo aqui no meu canal, especulando o que que o Lancelot queria exatamente com essas duas pessoas, etc. E cá tamo nós, né, 20 capítulos depois, atualmente temos o lançamento aí do capítulo 69, do Mokushiko no Kishi, etc. E com relação ao cara de estrela, a gente já tem uma ideia melhor, o que que o Lancelot quer com o vagabundo, já com relação ao WZU, ainda tá meio que um mistério, né, ambos, claro, tão ainda no reino de especulações, porém, A minha opinião desde aquele vídeo que eu produzi não mudou muito com relação ao WZU, acho que o Lancelot quer que o WZU simplesmente forje para ele alguma arma boladona, que essa é a especialidade do WZU, sem sobras dúvidas. E aí, beleza, né, pulando então alguns capítulos além do capítulo 49, quando a rapaziada chega em Lyonis, temos um evento na qual o Lancelot acaba se encontrando com a Geneveri, após o momento um tanto quanto constrangedor entre os dois, né, entendedores entenderam, a Geneveri simplesmente começa a ler o Lancelot como uma espécie de livro, né, cara, Tanto é que ela tá assim, ah, eu tô ligado que você quer achar só a mestra, né, se referindo logicamente a Jericó e o Lancelot, tá assim, como é que tu sabe que eu tô procurando pela minha mestra, minha filha? E lembrando que, na timeline atual do Nanatsu no Taizai, a última vez que a gente viu a Jericó com o Lancelot, inclusive, lado a lado, foi quando os dois estavam investigando essa série de arrebatamentos que tava acontecendo em Britânia. É hilário que, na época do especialzinho do one-shot do Lancelot, o geral tava, uh, talvez seja a suprema divindade que tá arrebatando todo mundo, recrutando a tropa pra ser a próxima vilã de Nanatsu no Taizai, é não sei o que, que faria todo sentido, e Nor quebrou a cara, né, meu Jesus Cristo. É um mistério ainda o que aconteceu exatamente quando o Lancelot e a Jericó foram arrebatados no finalzão lá do especial do mangá do Lancelot em si, tanto é que ele volta e Mokushoku não quis, como se nada tivesse acontecido, ainda é um período em branco na história do Lancelot que a gente não soube, ainda é claro, mas o importante é que, tecnicamente, ele voltou, mas cadê Jericó, né, cara, cadê? Isso tudo nos leva justamente pro Cavaleiro com o Elmo de Estrela, e vocês já devem, né, sacar onde é que eu quero chegar, mas é o seguinte, quando ele foi mencionado diretamente pelo Lancelot pela primeira vez, basicamente lá no capítulo 49, na época que todo mundo tava, e eu também tava pensando da seguinte forma, uh, talvez o Cavaleiro com o Elmo de Estrela capturou justamente a própria Jericó ou uma pessoa próxima ao Lancelot, que eram argumentos totalmente válidos. E só voltando ao Rapidex, naquele evento, né, louco, do especial do Lancelot, onde a rapaziada tava sendo arrebatada e não sei o que, naquele especial, não só a gente descobre que o arrebatamento tava acontecendo por toda a Britânia, mas quem tava sendo arrebatado era apenas os humanos em específico, ou seja, quem tava fazendo os bagulho lá tava sendo bastante seletivo, tá ligado? De novo, né, na época todo mundo pensava que era a Suprema Divindade, mas conforme a série foi progredido, a gente descobre que não, não foi ela, e atualmente em Mokushoku isso não foi confirmado, mas deixa mega explícito que a pessoa que tava arrebatando os humanos em específico era justamente o nosso querido Rei Arthur, logicamente, que é o velho atual em Mokushoku no Kishi, sabemos que o plano do Arthur é basicamente varrer Britânia de todas as outras raças, demônios, gigantes, fada, tudo por belilhão, o Arthur quer deixar somente a raça dos humanos como a soberana em Britânia em si, e por que não, né, cara, recrutar um monte de soldados em Britânia arrebatando eles no processo, e o Arthur vai lá, faz a famosa lavagem cerebral e é nóis. E recentemente vimos ele até mesmo utilizando raças que ele odeia como a raça dos demônios para lutar ao seu lado, o cara simplesmente não se importa, e se realmente for confirmado que era o Arthur que tava arrebatando geral, que eu realmente acredito que esse era o caso, temos então basicamente todo mundo indo para o reino de Camelote, esse somente, e de alguma forma, né, cara, o Lancelot conseguiu escapar das garras do Rei Arthur, até porque o Arthur acha que iria ter uma pessoa ao seu lado como o Lancelot, o cara é bastante poderoso, mas enquanto o Lancelot deve ter escapado do Arthur de alguma forma ou de outra, eu acho que a Jericó não conseguiu escapar, né, velho, isso já faz com que retornamos aí pro Cavaleiro com Elmo de Estrela, até porque conforme a série tava ali progredindo, etc, a gente descobre, cara, que não só o Cavaleiro com Elmo de Estrela é basicamente um antigo Cavaleiro do Reino de Lyones, mas até então o Rei Arthur entregou pro cara uma missão mega especial, que é simplesmente matar o Rei Barta, que é um antigo Rei de Lyones, o véio que possui o poder da visão, que ele basicamente consegue prever o futuro, assim o Arthur não consegue atacar apropriadamente o Reino de Lyones, é complicado, e o Arthur tá assim, meu filho de Estrela, vá lá, mata o véio e tá tudo certo. E então, no capítulo 68 do Mukushiko, temos o Lancelot basicamente descobrindo que o Cavaleiro de Elmo de Estrela não só tá em Lyones, mas ele tá ali perambulando pelos calabouços do castelo, assim o Lancelot parte, e claro, capítulo 69, temos justamente o Cavaleiro com Cabeça de Estrela perambulando pelos calabouços do Reino, até que ele se encontra com o Xion e com o Jade e outros Cavaleiros de Lyones, não sei o que, se apresenta dizendo que era um antigo Cavaleiro e que ele tá naquele calabouço pra soltar um Cavaleiro de Lyones que também é potencialmente mais um traidor, tá ligado? É dois traidores em Lyones agora. O curioso é que justamente no fim do capítulo 69, conforme o Cavaleiro com o Elmo de Estrela se prepara para lutar contra Xion e Jade, a gente tem o cara aí de Estrela basicamente manifestando a sua magia ao seu redor, e assim, o barulho, tá ligado? A Onomatopé que tá percorrendo em volta do queridão é muito parecido, velho, com o barulho de gelo quebrando, tá ligado? E quem é a personagem justamente na Natsunta Zai que nós conhecemos e que consegue manipular o gelo? Justamente esse é o poder dela, literalmente. E claro, tudo isso pra falar que eu estou me referindo justamente a própria Jericó, né, cara? Ela tem poderes de manipulação do gelo e a possibilidade de ela ser justamente a Cavaleira com o Elmo de Estrela é altíssima, velho. Não só o poder que ele tá emanando aí nessa sequência, esse fato do Lancelot ter essa motivação, sabe, mega curiosa de encontrar o Cavaleiro de Estrela pra ontem, e também tá procurando pela Jericó, tá ligado? Tudo literalmente se conecta. É altíssima a possibilidade da sociedade da Jericó ser esse queridão aí, a menos que o Nakaba nos trole e diga, não, 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 isso aí é o Gustaf, o irmão morto da Jericó. Até porque o Arthur nessa série já mostrou que ele consegue basicamente manipular os mortos e trazê-los de volta à vida, essencialmente. Até é possível, sim, que seja o Gustaf, mas eu não acredito, tá ligado? Tudo dá ponto que seja justamente a Jericó em pessoa. E quando o Lancelot justamente se reencontrar aí com a sua antiga Mestra, né, cara, nesse estado, sob a alavade cerebral do Rei Arthur, vai ser pesado pro nosso querido Cavaleiro da Guerra, você tá maluco, porém, considerando que o Lancelot viu em primeira mão que sim, é possível uma pessoa sair do controle mental do Arthur de uma certa forma ou de outra, claro que o Arthur vai tentar libertar a sua Mestra das garras do Rei do Caio, sem sombra de dúvidas, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas ele vai tentar e esse conflito se aproxima e tá perto, cara, tá perto, tô sentindo, hein. E bom, tropa, basicamente é isso, vídeozinho mega especial sobre o Lancelot e também, claro, sobre o Cavaleiro com o Elmo de Estrela e o conflito entre esses dois, tá chegando, hein, ao cheiro de treta subindo, tá doido? E que seja a Jericó, velho, tudo dá ponto que seja de fato ela, a menos que o Nakaba quebre essa teoria que ele ama fazer essas coisas. Cê tá maluco? Você acha que o Cavaleiro com o Elmo de Estrela é a Jericó? Deixe sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? E somente é isso, vale a todos que assistiram o vídeo até aqui, se possível deixa um like que ajuda muito no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, e de preferência, claro, ativa o sininho pra você não perder novos vídeos de Mokushuku, barra, Nanatsu Taisai, aqui no canal, até a próxima, fui!